Olá gente, não sei se deu bom dia, boa tarde ou boa noite, mas eu vim testar uma receita, como eu falei para vocês, eu ainda não havia feito o Laurinho caseiro e eu vou fazer e amanhã eu vou estar fazendo um detergente com ele, vou fazendo um teste, lógico que eu vou fazer o teste agora, né, que eu descobri como fazer, então eu vou tentar, gente, tá? Se vai dar certo, nós vamos ver juntos, tá bom? E queria dar uma notícia para vocês, só o alto-falante da minha camerazinha, que ficou um pouquinho ruim, mas as restantes estão tudo bem, tá? Eu vou pegar um pouquinho de água para a gente depois testar aqui o sabão do Laurinho, só um momento. Bom, gente, já peguei a água, atendi o telefone, né, que sempre aparece alguém querendo falar na hora que eu estou gravando, então aqui, ó, eu tenho 90 ml de álcool, o meu álcool é 96, tá, gente? Não é etanol, não, e não é 98, é 96. Aqui eu tenho a glicerina bidestilada, tá? Eu coloquei 6 colherzinhas aqui, tá? Eu tinha até que dar a medida correta para vocês pesarem, mas eu achei melhor fazer a medida na colher, 6 colheres dessa aqui, tá? Ó, vou misturar. Se você não tiver a glicerina, você pode colocar o açúcar. Você pode colocar o açúcar, então você mexe bem até dissolver, ó, gente. Depois a gente vai, se vai ser uma bagunça, a massa aqui, a gente vai meter a mão na massa. Eu nem botei luva, não, porque fica bornava, eu não... Eu uso para limpar o fogão, meto a mão mesmo. Então já dissolveu, gente. Então o negócio é o seguinte, eu vou colocar aqui nesse pote, nesse vasilhame, tá? Retangular. Vou colocar aqui. Aqui tem 160 gramas, no total são 300 gramas de bicarbonato de sódio. Então aqui eu vou colocar e vou mexendo. A gente vai deixar secar. Vou colocar a primeira parte, mexer, deixa eu ver que fica meio empedrado. Eu não sei porque esse bicarbonato meu fica assim. Não sei se é o lugar que moro, a praia, a maresia. Eu não sei dizer o que é o certo, gente. Não sei. Mas eu sei que fica. Tá dando para vocês verem direitinho? Vou mexendo. Não quero que vocês perforam nada. Se precisar, eu vou colocar um pouquinho mais de álcool. Eu não quero muito pastoso, não. E eu vou usar esse... Esse... Lauril em pó aqui. Em pó não. Em massa, né? Em massa. Essa invenção aqui. Um detergente que eu quero fazer. Grande quantidade de detergente. Para vender. Assim como eu fiz o sabão, eu quero fazer. Tá? Então, vamos lá. Já dá para a gente começar a acrescentar já o restante. E ter algumas pedrinhas. Não está sendo preciso eu colocar mal? Ainda bem. Eu, antes de testar, eu queria esperar checar. Mas, eu quero fazer o teste logo. Porque, eu coloco a receita com... Coloco o vídeo com a receita. A pessoa me pergunta a receita. Então, não assiste o vídeo. Ou, então, não lê embaixo. Ou, então... Eu não estou entendendo. Tá assim. Ah, você botou o vídeo, mas não... Então, gente, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou dar uns pindinhos de Lauril ali dentro. Eu vou pegar ali o Lauril. Porque ele tá... Eu sinto aqui, ó. Biscoso, entendeu? Mas, não fez. Agora, não sei se vai fazer efeito na hora que estiver fazendo o... Detergente. Vamos ver se vai dar certo ou não. Tá? Peraí que eu vou pôr um pouquinho de Lauril ali. Então, gente. Vou colocar agora os três. Não vou colocar seis. Assim, eu penso. Não colocar Lauril, tá, gente? Porque eu não sei se vai ficar úmido. Como tudo bem, eu faço ao vivo, né? Um. Dois. Três. Vamos ver se essas três colheres vai fazer efeito. Se não, eu acrescento mais três. Tá? Vocês sabem que eu faço mesmo ao vivo. Se não der certo... O prato cheio aí. Tá? Pelo que eu tô vendo aqui, só três não vai dar, não. Eu tenho que colocar seis mesmo. Já vou logo colocar pra não... Pra não atrasar. Uma... Duas... Três. Então, nós temos já seis colheres. Colheres daquela pequenininha de Lauril. Pra gente tentar fazer... O Lauril caseiro. Em pó. Não sei se agora vai fazer espuma. Ou se eu devo esperar secar. É igual o sabão, né? Bom, mas se a gente pegar ele assim na hora... Não fica. Tem que esperar secar. Então, amanhã eu quero fazer o detergente. Quero usar esse aqui. Mas eu sou teimosa. Eu vou testar. Eu sou um pouquinho teimosa. Eu vou testar, gente. Vou testar aqui agora. Ver se faz alguma... Tá mais viscoso. Tá mais viscoso. E está fazendo espuma. Bem pouquinho. Eu vou deixar secar. Ó. Não fez nem muita espuma. Não sei... Agora sim. Não sei se é porque tem que esperar secar. Agora está fazendo espuma, gente. Agora sim. É que eu não quero... Sair... Então... Tem que deixar secar. Então, a gente está aqui. Não fez... Vocês viram que não fez muita espuma. Então, talvez a gente tenha que modificar alguma coisa. Mas está aqui. O laúreo caseiro em pó. Tá úmido. Vou deixar secar. Tá? Vou mexer bem. Se possível, vou peneirar. Tá? Se necessário, eu acrescento mais alguma colher de lauril líquido. Tá? Porque fica até mais fácil assim. O pó, eu acho. Para a gente poder fazer o detergente. Porque a gente pode dissolver. Né? Pode dissolver em água. E a gente vai ver se eu vou fazer espuma ou não. Tá? Então, gente. Faz espuma assim. Tá? É porque acabei de fazer agora. Tá fazendo espuma. E eu não quero fazer bagunça. Faz espuma assim. Eu tinha posto pouco. Tá? Faz, ó. Tem pano aqui. Eu posso pegar o paninho. Mostrar. Faz espuma. Ó. Estou vendo a espuma. Eu vou esperar secar. E vou fazer o detergente. Creio eu que dê certo. Tá, gente? Mas eu vou colocar para vocês o lauril. Desculpe, gente. Como eu disse para vocês. A minha câmera caiu dentro da água. Então, ela fica dando agora uns piripaquezinhos aqui. E eu... Né? Tenho que aceitar. Até melhorar. O alto-falante que não está muito legal. Então, gente. Ó. Está terminando. Hoje está bom. Só tem meu filho aqui em casa. O pessoal saiu. Todo mundo saiu. Ele está no banho para trabalhar. Então, dá para fazer. Posso fazer sábado e domingo. Só demora muito para editar. Porque eu ainda não sei. Não aprendi. Tá? Então, gente. Olha aqui, ó. Aqui tem que esperar secar. Né? Está o medo. Então, a gente vai deixar aqui secando. Né? Ó. Numa pastazinha. Assim que o álcool evaporar. Né? Aí a gente coloca no vasilhame. Mas eu queria fazer o teste, gente. Eu não sei se vai dar certo. Vou tentar fazer o teste agora. Tá? Vou tirar esse pouquinho aqui de... De... Lauril, né? E vou colocar aqui na minha águinha. Que vocês sabem que é água de poço, né? E vou ver se faz alguma espuma. Vamos ver. Vamos ver. Ou se tem que esperar. Vamos ver o que vai dar esse aqui. Agora, eu não sei se faz espuma. Ou se só... Até agora... Vamos ver se tiver seco. Ó. Muito pouca espuma. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho de Lauril, gente. Eu vou colocar um pouquinho de Lauril ali. Que aqui, só se misturado ao detergente, possa fazer efeito. Porque aqui, ó... Por enquanto... Gente, eu voltei mais uma vez, ó. Segui, tá? Tá aqui o vasilhame. A espuma, como eu disse que vocês fez. Eu fechei e coloquei pouco. Agora eu quero aqui, ó. Mostrar a vocês. Tá? Tem o recheio aqui. Ó. Faz sim, gente. Faz espuma, tá? Deu certo, assim... O nosso ferimento. Lauril. Em pó. Tá? Ó. Vendo aqui. Por isso que eu queria mostrar a vocês. Por isso que eu voltei o vídeo. Né? Pra fazer as coisas certinhas. Então... Não tô enganando ninguém, não, gente. Tá? Tá sequinho. Deu quase meio quilo. E aqui é bom porque você vai estar usando Lauril. E também, juntamente, o bicarbonato, né? Então, se tiver que botar o bicarbonato, você pode colocar esse. E é assim que eu vou fazer. Porque no detergente, eu quero colocar o bicarbonato. Não Lauril. Eu vou colocar esse aqui. Vou colocar uma boa quantidade. Pra poder fazer um bom detergente. Tá? Então, agora sim. Agora vocês fiquem com Deus que eu vou fazer o detergente. E aí? Buns. São. Eu. Empuche. E. Eu. A CIDADE NO BRASIL